Por diversas vezes nós trazemos aqui no radar da notícia casos onde veículos furtados ou roubados são recuperados tanto pela polícia militar quanto pela polícia civil. Mas infelizmente esses casos continuam sendo registrados aqui em Maringá. No último, na última ocasião, ali na Avenida Senador Petrônio Portela, no Jardim Aquila e Mação, o proprietário de uma Hilux estacionou seu veículo e saiu. No momento que retornou, ao adentrar ao veículo, foi abordado por duas pessoas em uma motocicleta, sendo que um deles apontou uma arma e pediu a chave da caminhonete. O condutor prontamente entregou a chave, um dos que estavam na motocicleta desceu, foi até o veículo e levou a caminhonete Hilux embora. Nós viemos então até aqui a delegacia, no ONSDP, falar com o delegado-chefe, doutor Osmir, a respeito desses casos de furtos e roubos de veículos, se há alguma coisa por parte da população dos condutores, das possíveis vítimas, que pode ser feito para evitar esse tipo de crime. O que nós podemos alertar é que o condutor de veículos, principalmente de caminhonetes e veículos de valor agregado um pouco maior, é que ao descer dos veículos certifique-se que o mesmo realmente está trancado e que o alarme foi efetivamente acionado, porque muitos desses ladrões utilizam de mecanismo para bloquear o acionamento do alarme. Outras circunstâncias em que nós também procuramos alertar é que esses veículos sejam estacionados em locais em que há uma movimentação maior de pessoas e evitar o estacionamento em ruas paralelas de pouco movimento ou que sejam mais escuras no período noturno. Tudo isso são pequenas medidas que visam diminuir ou dificultar a ação desses criminosos. Lembrando que aqui, apesar desses furtos ocorrerem, há um elevado índice de recuperação de veículos aqui por parte da Polícia Civil e Polícia Militar de Maringá. Nesse ano, o que chamou a atenção é que nós reperamos um número considerável, principalmente de caminhões. Há aqui na cidade de Maringá, um alerta que nós fazemos é que há uma preponderância na subtração de veículos de um valor agregado maior e também, principalmente, de caminhonetes. Também quando o condutor estiver voltando para o seu veículo, nós já registramos diversas ocorrências onde a pessoa entra e fica, às vezes, mexendo no celular e não presta atenção e, nesse momento, acaba sendo abordada ali pela janela. É de suma importância também que a pessoa esteja prestando atenção, quem passa, quando ela entra, se tem alguém olhando para o veículo. Sim, principalmente também quando está retornando à sua residência, observar-se alguma movimentação suspeita próximo. Nesse caso, que dê uma pequena volta na quadra, certifique-se de que aquela pessoa que está ali numa atitude suspeita não se encontra mais no local. Essas abordagens, quando a pessoa está principalmente distraída, utilizando celulares, elas ocorrem via de regra porque esses marginais aproveitam, se aproveitam da distração das próprias vítimas. Então, tudo isso são fatores que podem colaborar para evitar que aquela pessoa que utiliza o celular eventualmente no interior do veículo parado seja vítima de algum crime contra o patrimônio. Agora, caso, mesmo assim, a pessoa não consiga evitar e seja vítima de um furto, de um roubo, qual seria a maneira de proceder por parte da vítima? Inicialmente, ela pode ligar no 190 e solicitar a presença da Polícia Militar, que está preparada para dar aquele atendimento inicial, ou já se deslocar diretamente ao plantão policial da 9ª Subdivisão, onde vai ser registrado o boletim de ocorrência. Esse veículo vai ser bloqueado e qualquer fiscalização no território nacional vai ser possível identificar que se trata de um veículo furtado ou roubado. Então, essas medidas são imprescindíveis para iniciar a investigação. Lembrando que, no transcorrer do ano passado, nós tivemos uma recuperação elevada de veículos furtados ou roubados e, nesse ano, também está sendo mantida esse número, essa porcentagem elevada de recuperação, principalmente de veículos de valor agregado alto e também de caminhões. Em que, pese o veículo poder ser de um valor alto, não vale a pena a vítima tentar reagir e, de maneira própria, tentar evitar o crime, né? Jamais. Nós alertamos que qualquer tipo de reação, seja quando a vítima está diante de um assaltante que visa subtrair o veículo, ou a bolsa, ou a própria residência, que jamais a vítima esboce qualquer tipo de reação, principalmente porque a vítima estará surpresa com a situação e o marginal já planejou toda a sequência do ato que ele vai praticar. Então, nós alertamos a população que, em hipótese alguma, esboce qualquer tipo de reação.